Ó, ó, na ponta do pincel, ó, em algumas partes. Isso aqui é a técnica que a gente traz pra vocês, ó. E agora aqui a gente faz isso, ó, ó. Pra criar só um sombreamento, ó. Olha como é que fica bem legal, parecendo uma madeirinha manchada, né? Ó, tá vendo? Se você quiser, você aperta um pouquinho mais, ó. E você faz isso, tanto com marrom quanto com preto, ó. E aqui você vai criando, ó. Olha que top que ficou. Fala, galera. Denner do canal WDC Pinturas e Efeitos pra parte 2 do nosso efeito madeira em cima de um piso autonivelante, né? Um cimento autonivelante. Ó, lembrando que isso é o mesmo dia, tá? Eu tô aqui uma hora depois. Olha como é que já secou, tá? Eu já consigo pisar, ó. Uma hora depois do efeito, tá? Vocês veem que eu tô com a mesma roupa, é o mesmo ambiente. E uma hora depois eu já consigo pisar. Por quê? Porque o sol aqui é muito intenso no Rio de Janeiro. E a gente tem a possibilidade de já estar fazendo esse efeito. Eu posso pintar hoje? Não. Porque o cimento ainda tá evaporando sua água. Isso aqui eu só posso pintar depois de 72 horas. Porém, o corte, se eu não fizer agora, eu não consigo fazer depois. Porque o cimento vai ter endurecido e aí eu não vou conseguir riscar. Cada um faz a divisão das madeiras do jeito que você quiser. Tá vendo? Isso aqui eu fiz com a espátula, tá? Vim aqui, eu fiz algumas marcações. Só apareceu a madeira rústica mesmo. Aquelas madeiras que saem da serraria. Ela ainda não foi pro desengrosso. Então ela fica dessa forma aqui, ó. Com bastante marca da serra. Eu dividi a minha aqui do tamanho que eu achei adequado, tá? Cada um divida a sua do tamanho que quiser, ó. Eu dividi, eu ponho uma régua. Eu quero meu friso bem fininho. Então o que eu vou estar utilizando aqui? Uma... A espátula. Ou a espátula. Obrigado, mozão. Até a hora que eu esqueço, ó. Eu forço pouco, tá? Eu não tô apertando muito, não. Mais ou menos. Porque eu quero um friso bem fininho, tá? Como aqui vai ser uma área molhada pra que não acumule água. Ó. Então o meu friso vai ser só pra marcar mesmo, tá? Ó. Olha que top que fica, ó. Você já consegue ter a sensação de um piso, tá? De um piso vinílico, de um piso de cerâmica amadeirado. Claro que ainda tem que levar uma pintura aqui, né, galera? Eu só tô mostrando pra vocês tudo que foi feito. Essa mozão pegar, ela consegue ver as ramificações que a vassoura criou. Não sei se tá dando pra pegar. Sim, tá dando pra ver. Então. Tá dando pra ver. Bem suave. Então, isso aqui não vai impedir a água. Não vai acontecer nada. Não vai acumular água. E eu falei no primeiro vídeo. Se você quiser, você... Deixa o seu liso, tá bom? Deixar mais pra cá. Ó. Vou cortar mais uma pra que vocês possam ver como é que é bem simples. E claro que depois a gente vai dividir mais ela, né? Se você quiser ela só reta, você deixa só reta. Eu vou fazer como se fosse uma madeira corrida, tá bom? Ó. Marquei. Aqui você sabe que se fosse um piso teria esse corte mesmo. Esse cantinho não teria jeito, ó. A gente vem aqui de novo, ó. Força um pouquinho. Olha que legal. Bem fácil, tá, galera? Você vai ter um piso lindo e rápido, né? Porque devido a esse material secar rápido, você vai ter um piso aí bem rápido. E olha como é que fica legal a gente fazer essas informações. Tá vendo onde o risco pegou? Ficou um pouco riscado pra dentro, um pouco riscado pra fora. Exatamente essa sensação que eu quero. Você só olhando assim, essa tonalidade que ainda vai secar um pouco mais, você já vê uma madeira. Tá? Por causa dessa cor ocre que nós botamos. À medida que ela for puxando, ela vai ficando mais parecida com madeira. Então, se eu quiser somente essa coloração, eu ia proteger aqui com três demãos de resina acrílica a base de água e já fica um piso. Tá o que, mozão? Pois é. Então, galera, vou terminar de cortar e na sequência mostro pra vocês como é que tá ficando. Ó, depois dos cortes feitos, tá? O alto nivelante já seco. Lembrando que o primeiro vídeo vai tá aí na finalização desse aqui, tá bom? Que é o vídeo número um, como é que foi feito esse cimento alto nivelante que a gente transformou ele num efeito madeirado. E agora eu vou ensinar vocês a fazer a pintura. Esperei 72 horas se curar, tá bom? O que nós vamos fazer agora? A gente vai preparar uma pigmentação. Se eu fosse pintar com algum tipo de tinta, seria bom a gente selar primeiro, tá bom? Então, como essa resina que eu vou utilizar é elastement smart resina, já é uma seladora, é um verniz, é uma membrana de cura, etc, etc, a própria pigmentação que eu vou fazer aqui, ela já vai selar e dar cor aqui. Então, o que que eu faço aqui, ó? Já mexi minha resina, eu venho aqui, ó. É pouco, tá, galera? Porque se usa pouco. Ó, vou fazer dois tipos de tons diferentes. Você, se quiser, faça um tom só, tá? Não precisa fazer igual eu faço dois tons diferenciados, não. Faça um tonzinho só. Primeiramente, eu vou fazer o quê? Vou fazer um tom de laranja com preto, tá? Ó, bota um pouco de pigmento laranja, ó. Essa é a tonalidade que eu gosto, tá, galera? Ó, pega uma colherzinha aí e mexe, ó, com o seu pigmento, ó. Tá vendo? Deu um laranja bem forte. E agora, o que que eu faço? Eu vou adicionando algumas gotinhas de preto, tá? Ó, uma, duas. Botei duas e mexo pra ver a tonalidade que eu vou chegar, ó. Ó. Olha que corzinha linda, tá vendo? Se você quiser mais fechado, bota mais duas gotinhas, ó. Aí você vai ver que a gente vai escurecer, ó. Mais uma só e vamos ver, ó. Ó. À medida que eu vou pingando preto, eu vou escurecendo a minha tonalidade. Lembrando que ela vai ficar com tom avermelhado. Então, se você quiser menos vermelho, você pigmenta mais com preto, ó. Botei cinco gotinhas, tá? Eu não tenho proporção certa. Aqui deve ter mais ou menos 100ml de resina, tá? Ó. Ó o tom que eu cheguei. Tá vendo? E essa aqui eu vou fazer um tom de marrom. Mesma coisa. Vou botar um pouquinho só de pigmento laranja e um pouquinho de marrom, ó. Pega um pouquinho pra cá, mano. Aqui, valeu, mozão. Foi mal. Ó. O marrom, como sempre, ele entoca um pouco, né? E a gente vem aqui e abre ele um pouquinho, ó. Ó. Abri aqui a tampinha do marrom, ó. Vou botar um pouquinho. Botei um pouco. Mesma coisa. A gente vem aqui e dá uma misturinha. Como a escova vai ficar parecida, não tem problema, tá? Sendo que uma vai ficar mais clara, a outra mais escura. Ó. Tem duas cores diferentes. Um marrom mais claro e um marrom mais escuro. E eu vou fazer minha pigmentação com essas duas cores, tá? Eu vou fazer minha pintura. Rápido aqui agora. E claro que depois a gente utiliza aquilo ali, ó. Vou já começar pintando essa aqui pra vocês poderem ver, ó. Ó. Olha que lindo. Olha como é que a gente transforma. Denis, depois isso vai sair e não vai sair, galera. Isso aqui depois que secar, ele entranha na madeira e não sai. Lembrando que também depois a gente vai finalizar com a tonalidade incolor aqui, tá? Pra dar mais brilho e mais proteção. Ó. Sempre dão umas passadas longas, tá? Com o pincel, ó. Ó. Olha que coloração linda, tá vendo? Ó. Top, né, galera? Simplesmente pigmento e resina, ó. Olha já a cor madeirada que vocês estão vendo aí, ó. Top de linha. Então o que eu vou fazendo? Eu vou mesclando, tá? As minhas madeiras. Vou botando uma mais marrom, a outra mais... É... Um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Lembrando que eu ainda vou fazer um trabalho aqui de... Com pigmento na cor preta, tá? Pra dar só uma sombreada. Mas, ó. Olha que chão esculacho que vai ficar isso aqui. Tá dando pra ver alguma coisa aí, mas não? Eu acho que não tô sempre pra cá pra você dar uma palmeira. Olha isso. Vou dar um zoom. Olha isso, galera. Que top. Então o que eu vou fazer agora, ó. Dennis, eu achei que ficou muito vermelho. Então você vem aqui, ó. Ó. Ó a esponjinha, ó. Esponjinha. E lava-louça, ó. E você cria todo esse frisamento, ó. Característica de uma madeira, ó. E o que você fez com a vassoura nesse cimento alto nivelante ficou... Ficou legal, mas... Exclusivamente maravilhindo. Ó. Agora o que eu vou fazer aqui agora? Vou entrar com outro tomzinho mais claro pra que vocês possam ver. Tá? Vou intercalar as cores aqui, ó. Ó. Bota um mais clarinho aqui nesse pedacinho, ó. Olha como é que essa cor aqui tá mais suave, mais sutil. É porque as duas estão molhadas, parece que tá a mesma tonalidade. Mas não tá não, tá, galera? Depois que secar, você vai ver que tá uma cor distinta da outra, ó. Ó. Como eu falei, eu ainda vou fazer um trabalho aqui com pigmentação, tá? Os pigmentos na cor preta e marrom que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí que top. Tá vendo? Bem sutil, uma corzinha bem clara, não tá nada sobrecarregado. Ó. Tá vendo? Só dando uma passadinha aqui, ó. Ó. Tá vendo que top? E agora aqui, ó. Com a pontinha da... Com a pontinha do pincel, ó. Uma gotinha de pigmento na cor preta, ó. A pontinha só do pincel, ó. Encosta aqui, ó. Pouca coisa, tá, galera? Ó. E a gente cria alguns riscos, ó. Ó. Só um esfumaçamento. Isso aqui só pra quem quiser, tá? Se você não quiser, não precisa fazer, ó. Só pra dar esse contratom em algumas madeiras, ó. A gente vai fazendo esse contratom, tá vendo? Eu não tô utilizando nada mirabolante. Só tô utilizando um pincel e pigmentação. E a gente vai dando um destaque nas madeiras. Uma madeira diferente da outra, ó. Olha que lindo que já ficou. Tá vendo? Deu pra ver, não deu, moço? Ó, tá vendo? E agora a gente vai levando sucessivamente. Então eu vou dar uma adiantada aqui no meu projeto. E daqui a pouco trago pra vocês. Ó, aqui, ó. Como é que tá ficando lindo, tá vendo? Deu um risco aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Essas aqui que vocês estão vendo, que parece que tá toda a oscilação, foi o que eu fiz com a vassoura. Aqui vai ser uma área de chuveirão. Então eu quero algo mais rústico pra que dê uma aderência no pé. Não que fique muito liso. Mas se tratando de um chuveirão, é bom a gente não deixar tão lisinho assim, tá bom? Olha essa aqui. Ficou mais lisa porque é a ponta. Onde vai cair mais água, eu deixei mais rústico. Não que vai machucar meu pé, nada disso. É pra dar aderência pras crianças poderem ficar mais confortáveis, tá bom? Só pra não ficar reclamando. Olha aqui, ó. Pincel, ó. Um pouquinho de pigmento, ó. Na ponta do pincel, ó. Em algumas partes. Isso aqui é a técnica que a gente traz pra vocês, ó. E agora aqui a gente faz isso, ó. Pra criar só um sombriamento, ó. Olha como é que fica bem legal. Parecendo uma madeirinha manchada, né? Ó. Tá vendo? Se você quiser, você aperta um pouquinho mais, ó. E você faz isso tanto com marrom quanto com preto, ó. E aqui você vai criando, ó. Olha que top que ficou. Não tô utilizando nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de carimbo. A única coisa que eu tô utilizando é um pincel, tá? E antes de secar o cimento, igual vocês viram no vídeo, a gente fez essas ranhuras com a vassoura, tá? Que é no vídeo número 1. Esse é o vídeo número 2. Então vou continuar dando sequência. Como eu falei, se você quiser utilizar uma única cor e só pigmentando, você faça de uma única cor. Eu vou intercalar entre duas cores. Valeu? Galera, ó. Tô aplicando de novo, tá? Elastamente Smart Resina. Vou dar o que agora? Três demãos, tá? Pra dar mais brilho e proteção. Então eu tô selando nitidamente esse efeito. Pode chover, pode bater água, que não vai acontecer nada aqui, tá? Ele vai tá impermeabilizado, impermeável. E o que, mozão? O impermeabilidade. Então, galera, vou dar essas três demãozinhas aqui. Vou esperar secar e vou trabalhar... Vou trazer o trabalho final pra vocês, tá? Essa resina aqui, ela revitaliza, tá? Você vê que quando eu passo ela, ela acende os efeitos. Então ela é muito, muito, muito coisa linda. Beleza? Fala, galera. Finalização do trabalho. Olha aí, ó. Como é que ficou lindo. Vou botar, mozão, aí pra dar um requinte de detalhe. Pega por um todo também, pra que vocês possam ver, né, mozão? Ó. Olha aí, galera. Que lindo que ficou. Olha que chão lindo. Todo mundo que chega na tua casa vai saber que isso é um piso. E, lógico, né, tá impermeabilizado. E daquele jeitão, área de chuveirão, né, pra ficar super, super, super coisa linda. Olha aí. Mozão pegando bem de pertinho, pra que vocês possam ver, ó. Olha como é que parece mesmo um piso, né, uma cerâmica, né? Olha que top que ficou, galera. Bem coisa linda. Vou dar um requinte de detalhe aqui pra vocês poderem tá vendo. Olha aí, só. Olha assim, ó, por um todo. Tá vendo que lindo que ficou? Agora daqui pra lá, olha o brilho que pegou. Tá vendo? Toda madeira diferenciada, ó. Olha que legal. Tá vendo? E acompanhando aquele desenho ali, né, quase na mesma tonalidade. E ficou top demais, ó. Bem devagar pra que vocês possam ver, ó. Olha o frisamento da vassoura aqui, ó. Acabei de fazer. Olha aí que tábua linda. Então é isso, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal. Ó, dá até pra deitar, hein, mozão. Vou ficar tomando banho aqui. Compartilha o vídeo. Se inscreva. Não esqueça de dar teu like e compartilhar esse vídeo que é muito importante. Um abraço a todos. Fique com Deus. E esse piso amadeirado ficou o quê, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Valeu, galera.